Então vai, lágrima corre na face de mais um sonhador 011 capital, das noite da noite Lugares cheios de ninguém, pessoas vazias Coloca o fone, vai que bate, chega o dia No cemitério de sonho eu não vou jogar o meu Perdi uns amigos, peça trilha, eu não posso parar Vários progressos pra buscar, combinei com Deus Que for pra ser meu, que não for deixar pra lá Mas a vida é mó doideira, quem diria eu de naveira Dos tempos de ladeira, de lembrada até canseira 044, cheio de disposição Pra quem entrar no final, fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por aí, mas tô sempre por aí Vivendo e cantando, alegrando alguns Dando a vida pra poder viver Enquanto o tempo passa no ponteiro Do relógio mais caro O mais barato, o mais caro, igual Então tá tudo legal, coloca o seu, vai pra luta Muito além dos stories, ainda fazendo história Pisando sobre as flores, esse é o preço da glória Só mais uma de lá, que não ia torcer dele Não vivo pra agradar, então vai Lágrima corre na face de mais um sonhador 011, capital, nós não é tirador Lugares cheios de ninguém, pessoas vazias Coloca o fone, vai que bate, chega o dia No cemitério de sonho, eu não vou jogar o meu Perdi uns amigos, peça trilha, eu não posso parar Vários progressos pra buscar, combinei com Deus Que for pra ser meu, que não for deixar pra lá Mas a vida é mó doideira, quem diria eu de naveira Nos tempos de ladeira, de lembrada até canseira 044, cheio de disposição Pra quem entrar no final, fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por aí, mas tô sempre por aí Vivendo e cantando, alegrando alguns Dando a vida pra poder viver Quanto tempo passa no poteiro Do relógio mais caro O mais barato, o mais caro Igual, então tá tudo legal Coloca o seu, vai pra luta Muito além dos stories Ando fazendo história Pisando sobre as flores Esse é o preço da hora Só mais uma Que não é torcer dele Não vivo pra agradar